Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É meu povo, aqui não para de ter conteúdo, sexta-feira, tu pode tomar tua cervejinha, comer, tem um burjão de frango, nem sei se fala burjão em Curitiba, mas aquele franguinho frito, petiscando e vendo o canal Três Pontos, porque aqui é muito conteúdo, o dia inteiro falando de furacão todos os dias, então vem comigo, se inscreve no canal, deixa like, dá uma olhadinha nos nossos patrocinadores, sigam eles aqui, Telebelace, Evolução Pisos, Cacau Doces, a gente também tem o Cleverson, que é o melhor estrategista digital que existe, sabe? Se você aí tem seu comércio e não sabe se posicionar no mundo online, fala com o Cleverson, então ainda tem hora do consórcio, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, mandar um abraço para o nosso querido Luiz Gasparinho, e a gente vai falar de Atlético e Fortaleza, afinal o Atlético volta a campo amanhã, parece que foi hoje o jogo contra o Flamengo, de tanta carga emotiva que teve naquele confronto, a virada do comportamento da torcida que lembrou os velhos tempos da Arena, uma Arena que estava lembrando aquele caldeirão de verdade, estava muito impulsionada pela atuação do time também, acho que o time foi muito bem, se comportou muito bem, mas vira a chavinha, não sei nem se isso é possível, você trocar a chavinha de competição, de disputa tão rápido, mas a gente pega do outro lado, outro semifinalista de Copa do Brasil, o Fortaleza teve um desempenho pior que o do Atlético, eu nem vou falar em sorte, mas em desempenho acabou tomando uma trauletada do Atlético Mineiro, 4x0 para o Galo, Fortaleza já focando mais no sonho de se classificar para a Libertadores, um sonho que está muito próximo, afinal, campanha do Fortaleza diferente da do Atlético, tem uma constância muito maior, apesar da oscilação nos últimos meses, em algum momento o ataque parou de funcionar, mas não deixa de ser um adversário muito, muito, muito forte, a grande surpresa do campeonato para mim, o melhor trabalho que foi feito na temporada no futebol brasileiro. Mas para ganhar do Fortaleza, eu acho que a gente vai ter que olhar para o nosso time e entender que a gente vai ter que contar com os nossos jovens, com os nossos fiéis do Caju, sabe? É um time que vai naturalmente ser muito jovem, contra um Fortaleza que tem juventude, mas tem experiência também, mas desde o gol até a centro avança, falando de Bento e Bissoli, são jogadores que lutam pelo seu espaço, estão nesse processo de desenvolvimento, mas acho muito gostoso a gente ver um time tão jovem, acho que dá um sabor interessante para o confronto, eu pelo menos admiro muito essa iniciativa do Atlético de buscar o jogador ali na origem dele no momento mais cedo e ver essa evolução acontecendo, sabe? Então eu vou listar aqui três jovens que eu acho que têm uma missão um pouquinho mais complicada, uma missão um pouquinho maior, ou jovens que eu quero ver executando um papel especial no time, sabe? Sempre lembrando, meu Instagram está aqui embaixo, é esse arroba Thiago Marquezine3, quem quiser me seguir lá, pode ficar à vontade, então vem comigo porque a gente vai trocar uma ideia muito interessante agora. E o ponto de número três, eu acho que vai ser difícil assim para ele, vamos ver a cabeça de Lucas Fasson, vamos ver como ele vai reagir ao pênalti marcado contra o Flamengo, porque o Fasson comete o deslize, independente se foi pênalti ou se não foi pênalti, acho que o lance ele gera opiniões muito divergentes, mas acho que ele mete a mão ali na cara do Rodrigo Caio. Se isso é o suficiente para gerar uma falta, aí outra história, o Rodrigo Caio valorizou para cacete, a arbitragem estava nitidamente apitando as faltas de maneira mais constante para o outro lado, acabou marcando pênalti, infelizmente, o Atlético sofreu aquele empate. Mas aí, o Lucas, que vinha muito bem, muita gente vinha pedindo o Lucas desde o começo que ele chegou, porque ele sempre mostrou muito potencial, mostrou potencial no jogo aéreo, mostrou potencial nas perseguições, na velocidade, na saída de bola, que é muito boa, sabe? Então, pelo erro, ele não perde isso tudo que aconteceu, sabe? Uma fatalidade, algo muito triste que aconteceu, de verdade, era um jogo para dar uma moral gigantesca para o elenco do Atlético, mas é natural, de verdade, é natural. Não dá para crucificar um jogador talentoso por causa disso. Eu acho que é um jogador capaz de fazer o Atlético ficar com a bola numa zona um pouquinho mais inofensiva do campo, que é mais longe do gol, mas é um cara também capaz de quebrar uma linha, de achar um jogador nessa entrelinha e esse jogador tenha a capacidade de desenvolver a jogada. É um cara bom no jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo. Em vários momentos, ganha essas disputas. Então, não acho que é para a gente descartar o Façon, não acho que é para a gente crucificar o Façon. Acho que o Façon, se não se acanhar, se não se deprimir pelo erro, ele tem tudo para continuar a ser utilizado, continuar a ser pedido no time principal, porque o desempenho dele é, por exemplo, melhor que o desempenho do Pedro Henrique, se a gente for pegar uma média dos últimos jogos. Então, vamos ter cuidado. Não vamos atrapalhar ainda mais o momento difícil do garoto. Beleza? Então, o número de três, Façon, toda sorte do mundo. Quero ver uma grande partida sua. Quero ver essa reação a esse momento difícil. O canal Três Pontos está com você, irmão. Beleza? Então, o número de número dois... O número de número dois, não. O jogador de número dois é um nome que eu considero muito importante, no elenco, já teve uma importância muito maior, mas vai voltar a ser importante, eu tenho certeza. E no esquema de dois zagueiros, que existe essa probabilidade, eu acho que ele ganha ainda mais. É o cara da transição, é o cara que leva o time para o ataque, é o cara da saída da pressão, é o cara da inversão de bola, de um controle no meio campo, de uma finalização de média distância, sendo uma aparição na área de surpresa, de uma finalização bem potente, que pode atrapalhar o goleiro. Então, o Christian é um nome que poderia ser titular, naturalmente, não se adaptou àquele modelo de jogo, ao esquema de três zagueiros, mas com o Antônio era um personagem importantíssimo para dar ritmo a esse time do Atlético. É um volante muito dinâmico, se apresenta para o jogo, consegue jogar mais à frente, numa entrelinha entre defesa e meio campo, consegue jogar mais atrás, e a gente vai contar muito com o Christian, porque o duelo no meio campo, nos confrontos contra o Fortaleza, independente de quem jogar, se vai ser Felipe, se vai ser Júcia, se vai ser Ederson, se vai ser Ronald, que são volantes muito bons do lado de lá, o Christian vai ter uma responsabilidade muito grande de trazer esse meio campo para o Atlético, fazer o Atlético ter possibilidade de trabalhar bem essa bola, e fugir dessa pressão muito intensa do Fortaleza. Uma das bases do jogo do Boi Vuda é exatamente essa, a pressão intensa, morder o tempo todo, e o Christian é o cara que foge muito bem dessa pressão, tem drible, tem capacidade de inversão, tem mecanismos de dinâmica muito interessantes, se apresenta na zona central, se apresenta do lado, se apresenta do outro, às vezes volta bastante, volta até a zaga para buscar a bola. Acho o Christian um dos jogadores mais talentosos que a gente tem no elenco, tenho certeza que vai ter um futuro brilhante, mas nesse momento está na hora também dele reagir a esse banco de reservas, porque, beleza, o Cittadini está atuando bem, enquanto o Richard estava atuando, ele era importante, mas na temporada que vem, eu adoraria ver uma dupla de volantes mais jovem com o Eric, e também com o Christian. Então, toda a esperança do mundo de ver um golzinho, quem sabe, uma finalização de longe, acho que está na hora também do Christian voltar a balançar as redes até para dar moral para ele mesmo. Mas, lembrando, quebradas de linha do Fasson, boa saída de bola, controle de jogo, fugida da pressão do Christian, capacidade de domínio em uma zona mais avançada, finalização de longa distância, elemento surpreso. Então, a gente tem que adaptar também as historinhas de reação, as historinhas de, cara, você não pode se abater, você tem que brigar por essa vaga titular, porque tanto o Fasson como o Christian tem essa condição, eles também precisam ser caminhando junto, eles precisam estar caminhando junto de uma entrada ali nesse jogo contra o Fortaleza, de uma adaptação a esse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que os dois têm bastante. Para terminar, o ponto de número um, o jogador que eu estou com mais expectativa de ver, e que eu acho que vai ser uma peça importantíssima na quarta-feira contra o Flamengo, porque a gente vai precisar dessa substituição, desse jogador de velocidade, desse jogador de um contra um, não dá nem para definir o Jader, porque mostrou tantas vertentes, tanta capacidade de jogo, que eu não sei se é um jogador de lado, eu não sei se é um jogador de dentro, sabe, mas eu sei que é um jogador muito talentoso, e que tem drible muito bom, um contra um do Jader, é muito potente, entra na área para finalizar, um jogador com um poder criativo imenso, sabe, no confronto contra o Palmeiras, só não criou mais que o Dudu. Você vai para o Allianz Parque, joga contra o Palmeiras, um jogo que tem Terence, tem Rafael Veiga, tem Danilo, tem uma galera, e você só não cria mais para o Dudu, mostra a capacidade desse garoto, que foi bem contra o Santos, foi bem contra o Corinthians, quando jogou, foi muito bem, entrou bem contra o Fluminense, então não tem segredo, quando o Atlético jogar para o time reserva, o Jader precisa ser, essa figura, por indispensável, para mim, a Jader e mais 10, acho que é um jogador também, que vai dar um toque de criatividade, é um ataque, que pensa muito pouco em vários momentos, às vezes depende do Bissoli, para pensar mais, porque Carlos Eduardo e Pedro Rocha, são jogadores de ataque, de espaço, sabe, então vai dar esse lado criativo maior, e acho que vai dar um match muito bom, porque o Pedro Rocha, e o Carlos Eduardo, quando jogam mais perto, por exemplo, do Nicão, eles tendem a subir de rendimento, acho que a aproximação com o Bissoli, em vários momentos, vai ser interessante, e também acho que esse mecanismo, de fuga da marcação, de busca por espaços, de dinâmica, que o Christian tem muito bem, eu quero ver no Jader, porque se ele se limitar, a uma zona entre linha ali, ele vai ser facilmente pressionado, por um VD Venuto, que sai nessas perseguições, e vai muito bem, como eu falei, os volantes do Fortaleza, tem um comportamento defensivo, muito significativo, então acho que o Jader, pode ser esse camisa 10 por dentro, de aproximação, de chegada na área, de finalização, mas ele também vai ter, que se mexer, não vai poder ficar parado, numa zona ali, na famosa zona 14, que é essa, zona intermediária, que os meios, costumam ocupar, então, muita expectativa no Jader, para ele crescendo, de rendimento, crescendo na avaliação, do Valentim, porque é um jogador assim, que eu acho, que pode ser o 12º jogador, do time titular, ah, o time está sofrendo, qualquer situação, o time não está conseguindo, para uma defesa, bota o Jader, porque ali tem muito talento, assim como tem muito talento, no Christian, assim como tem muito talento, no Façom, e jovens que a gente não falou, como o Bissoli, como o Bento, como o Pedrinho, como o Nico, que pode jogar, como o Zé, sabe, o Atlético tem uma geração, muito boa, que está ocupando, esse time reserva, então por isso, eu peço calma, o time reserva, vejam o par da usada, de hoje, que a gente consegue, trazer a avaliação, que não é porque poupa, que o Atlético vai mal, muito pelo contrário, quando o time reserva atua, às vezes vai melhor, que o time titular, sabe, o problema vem sendo os mistões, mas os reservas, vêm do bem, fizeram um bom jogo, outro Grêmio, um bom primeiro tempo, contra o Fluminense, então vamos acreditar, que contra o Fortaleza, novamente, vem um desempenho, satisfatório pelo menos, mas um desempenho convincente, um desempenho, que disputa, que compita, beleza? Então, tamo junto a nós, rapaziada.